Fala galera, saindo aqui de casa, indo pro trabalho, na verdade eu estava em home office, aí foi amanhã, agora não foi hoje, na verdade amanhã, no escritório, e aí tive que passar em casa para resolver algumas coisas, olha o laranjão aí, falta terminar ele, está faltando um pouco de tempo, mas é isso aí, bora ligar, toca, partiu São Bernardo do Campo. Velocidade do portão, hein? Maravilha. Fecha, fecha, churro, bora lá. Na verdade, 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 bom, na verdade, na verdade, eu vim pra casa e eu tentava zoado, como vocês podem ver, muito zoado, e eu fui trabalhar hoje de manhã sem capa. Esqueci a capa de chuva em casa, na verdade, na verdade, eu achei que eu iria ficar só a partir da manhã no escritório, ou indeciso. Eu achei que eu ia ficar só a partir da manhã no escritório, e à tarde eu poderia trabalhar em casa na manhã no escritório, mas fui convocado a ficar. É isso aí, agora eu tô correndo, porque eu tenho os exatos dez minutos pra chegar no escritório, da minha casa até lá, como vocês sabem, eu não me dia demora uns 15 minutos, mais um metro. Olha o que fofo, olha o que fofo. Olha o atalho aqui. Olha, até um pipocão, hein, cê é louco. Escape WR, 40 centímetros. Sabe aquela coisa dos cornos indecisos aqui, ó? 50% votaram sim, 50% votaram não, e cornos indecisos... Estão pensando pra manotrar o carro. Bom, é isso aí, molecada. Fizemos um rolê, sábado agora, passado, né? Nós fomos lá pra Itu. E eu fiquei devendo aí falar pra vocês sobre o pneu Tecnique, né? Seguinte, quando eu comprei esse pneu, eu não tinha o intuito de fazer viagem de moto, pegar chuva com a moto, não tinha nada disso. Mas aí, algumas situações da vida fazem com que a gente ande de moto na chuva, né? Ande de moto em outros períodos que eu não gostaria muito de andar. Mas enfim, eu vim pra Itu, não choveu, o pneu tava bom, viu, legal. Tinha uma calibragem um pouco mais baixa, que eu tô com um pouco mais de aderência, né? Que a gente sabe que quando a gente pega aí estrada, rodovia, força um pouco mais a moto. O pneu tem uma tendência de aquecer. Normalmente aquece ali na faixa de quatro, quatro libras, né? Aumenta ali a carga PSI do pneu, né? Então, sobe quatro, três, enfim. Coloquei vinte e seis de antena, pneu frio, hein? E vinte e cinco de traseira. Beleza, vamos pra Itu. Pedir a calibragem, antes de chegar lá na serra, na serra lá dos romeiros, né, né? Estava com vinte e oito e trinta. Calibragem normal, que o pessoal recomenda aí, né? Normalmente recomenda até um pouco menos, vinte e oito dianteira. Normalmente uns vinte e seis de traseira. Mas tudo bem. Pegando a serrinha, não conhecia o lugar, não tava indo de boa. Só que você sabe, tá dando de boa, não vai se pegar uma confiança, né? Cara, teve uma hora que eu fui fazer uma curva com esse pneu Tecnic. A traseira deu uma saída, cara. Isso mesmo, o tempo tava seco, não tinha molhado, não tinha pó, nem nada. Fez um barulho de pneu realmente sorregando no asfalto. Sabe aquelas derrapadas? E a traseira saindo na curva. Era uma curva aberta, tipo essa daqui, essa que eu tô fazendo agora, tá vendo? E aí depois ela fechava um pouquinho mais. E na hora que ela fechou um pouquinho mais, que eu fui trazer a moto, ela saiu de traseira. Cara, vou te falar que a minha alma saiu do corpo. Saiu do corpo a alma, cara. Sendo que assim, poucos minutinhos antes, logo no começo da serra, atravessou a porra de um lagarto na minha frente, velho. Um lagarto, isso mesmo, atravessou um lagarto na minha frente. Tomei um susto. Não gravou esse trecho, na verdade. Tava bem atrás do Eggers, e ele tentou gravou o lagarto. Tomei um susto com essa coisa pra esquerda. Tomei um susto com essa coisa pra esquerda. Tomei um lagarto, pra esquerda, não tô com uma vez. Tomei um susto com essa coisa pra esquerda. Mas eu não tava lá, tô com um lagarto. Tomei um susto com essa coisa pra esquerda. E depois da moto, trazendo a moto, saiu. Cara, eu saí rabiando. E passei pelo canteiro, assim, bem pela guiazinha que tem no Romeiros ali. Vocês já foram pra lá? Vocês sabem. Tem tipo uma guiazinha ali entre a pista e o mato, né? Tem uma divisorazinha ali, tipo um canteirinho de concreto, onde escorre a água ali. Então, eu saí exatamente ali pela tangente, cara. Que susto. Que susto. A alma realmente saiu do corpo. Então, assim, balanço meu sobre esse canteiro técnico. Qual custo-benefício pra você andar na cidade? Se você quer andar, acelerando, estrada, juba, é... Pelo escorregadinho, cara. Esquece. O pneu funciona bem de novo. Bem de novo mesmo. Tá. O pneu não vai ter também uma deconação, uma chatura, trinta, nada disso. Então, a espécie só dele, mas... Não é isso, não é? 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 Não é, não é? Então, é isso aí. É, tá, tá ali, igual, assim. mas os sucos estão lá bem inteiro, bem íntegro assim recomendo parcialmente uma pessoa que não tiver a intenção de deitar muito a moto nas curvas se você estiver em baixo de velocidade nas frenagens até frenagens um pouco mais fortes você vai andando um pouquinho rápido mas aquelas frenagens que você precisa fazer um pouco mais forte ele derraba ele sai tanto a dianteira quanto a traseira uma vez eu vou fazer uma frenagem no semáforo e assim, eu estava dando para o lado, mas eu vim para frente e você está fechado a frente deu uma derrapada sorte que eu estava freando assim igual eu estou aqui você deu uma cutucada mais forte, deu uma derrapadona e isso nunca tinha acontecido no outro naquele meu Pirelli lá no Diabo Rosso nunca aconteceu de frenar e derrapar não aconteceu de frear e a traseira levantar ao contrário então apresentava muito mais segurança o próximo pneu que eu vou comprar com certeza vai ser um outro pneu vai ser talvez não Diabo Rosso mas um outro pneu de uma categoria um pouco melhor eu estou pensando em partir com outra categoria de moto então quanto mais segurança melhor o pneu é uma coisa que realmente não dá para economizar não dá quanto melhor o pneu o melhor que você a segurança você vai ter a segurança vai ter o que faz a câmera está em cima quando chegou o capacete de novo então o vento faz com que a câmera puja o capacete para trás bom mas é isso aí cheguei aqui São Bernardo do campo negócio de lockdown aí uma piada né deixa eu falar a galera sai de casa com a família inteira deixa o pessoal em casa vai só um sai só se for realmente necessário eu realmente só saio quando é necessário eu tentei ainda cair no home office mas não foi possível o Ademob a gente está olhando para as pessoas né o dia no dia no dia trabalhando eu estou em home office eu não mostrei para vocês mas o home office ali cara é bem eu sozinho mesmo dentro do quarto trancado a Rafinha que estudou ela foi na tarde o dia todo e eu fico lá no quarto eu estava sozinho sem ninguém mas a Rafinha vai lá e dá um beijo que leva alguma coisa para mim desenho alguma coisa assim mas no geral eu fico lá bem sozinho bem isolado não teve que ir para conversar é extremamente chato só respondendo cliente whatsapp e-mail mas assim interação mesmo com ninguém e toda essa trabalhando de máscara álcool gel toda hora e isso feminina essa é a verdade não dá para ficar abusando não não dá para abusar não dá para ficar mais sério do que parece estou chegando aqui no trabalho pode conseguir girar isso mas eu vou trocar uma ideia com vocês vou fazer esse segundo é isso aí galerinha Fiquem com Deus Espero que todos se cuidem Filho da saúde Nos vemos aí no próximo Votor, blog Um abraço, fiquem com Deus Votor, blog